Música Estamos entrando no mês especial que na Torá ele é chamado Chodesh HaShvi'i, o sétimo mês, só que o Shvi'i também, se o pontinho no Shin está no lado esquerdo, ele é sova, ele está satisfeito, está cheio de festas judaicas. Só que ele vem com o preparo do mês de Elul, que um dos costumes é, no mínimo no Jashkenazim, que desde o primeiro dia de Rosh Chodesh Elul até o Shana Rabah, véspera de Shminyat Zeret, se diz diariamente o capítulo 27 de Salmos, duas vezes, em Shacharit e Mincha, que neste capítulo tem 13 vezes o nome de Shem HaShem, Yud Kei Vav, que é o tetragrama, que representa bondade e piedade. Então tem 13 vezes, a gente fala ele 26 vezes, porque são duas vezes por dia. Qual que é a ligação deste capítulo com esses meses? Então tem muitas explicações. O simples é, no Midrash, o capítulo fala-lhe David, Hashem Deus ori veishi, é minha luz e minha salvação, então diz que ori a luz ero shashanah, e ishi a salvação em Yom Kippur. Na continuação do capítulo está escrito que ele me guarda na sua sukkah, lembrando a festa de Sukkot. Também tem que ir e David fala eu só tenho um pedido, que eu quero sentar na casa de Hashem e sentir e ver a doçura dele, que isso é este mês, o mês de se aproximar a Deus. Mas tem também uma explicação que está ligada com o primeiro versículo deste capítulo. Ele diz o seguinte, Hashem ori veishi, Hashem é minha luz, minha salvação, mim irá, de quem eu vou temer. Depois ele fala, Hashem ma os hayai, Deus é a força de minha vida, mim e frat, de quem eu vou ter temor. que aqui surge a pergunta, por que o rei David divide isso em dois? Fala duas vezes o nome de Hashem. Uma vez ele fala, Deus é minha luz, minha salvação. Depois ele fala, Deus é minha força da vida. Ele podia falar tudo uma vez só, falar uma vez só Hashem. Hashem é minha luz, minha salvação, e minha força de vida. e na primeira vez ele fala, mim e irá, de quem eu vou ter temor. E no segundo, mim e irá, de quem eu vou ter medo. Porque ele fala duas vezes, aparentemente, é a mesma ideia, o temor e o medo. Uma das explicações que tem, é que aqui se trata de dois tipos, categorias de pessoas. A gente sabe, que no treze atributos de misericórdia, ele começa com Hashem, Hashem. Duas vezes o nome de Hashem. Mas, quando ele subiu lá em cima, com o Talmud, ele viu Deus escrevendo, duas vezes, ele perguntou, por que duas vezes? E Deus falou, um é, para antes do pecado, e um é, para depois do pecado. Ou numa expressão, um é para o tzadik, para o justo, e o outro é para o perverso. E Moshe falou para Deus, para o perverso, você tem que ter piedade. E Deus falou, cuidado, porque você ainda vai precisar disto. Que realmente, depois do pecado do bezerro de ouro, Moshe foi e implorou para Deus perdoar. Só que, aqui que a gente vê, do Talmud, é que, duas vezes Hashem, dois vezes o nome de Deus, é, um se trata antes do pecado, que Deus é misericordioso, e o outro é, depois do pecado. E isso que o versículo, o rei David fala. Porque, na verdade, o que que faz uma pessoa pecar? Uma pessoa que tem uma alma, uma partícula divina, o que que faz ele pecar? São duas coisas normais. Um, ele considera que ele não está pecando. Ele justifica o que ele pode fazer. Outra coisa é, que a tentação, a mau inclinação que a gente tem, é forte, e a gente não consegue aguentar, e a gente falha. Então, vem o rei David, ele fala, Hashem, ori, seja a minha luz, me ilumine o caminho, para eu saber o que é o certo, e o que é o errado, e para eu não, pensar que o errado é o certo. E assim também, veishi, me salva da má inclinação, para eu não pecar. Sobre esse tipo, o rei David fala, uma pessoa, que está no nível de antes do pecado, porque ele sabe, ele pede para Deus iluminar ele o caminho, e salvar. Então, ele fala, me mira, de quem eu vou ter medo, que irá, é um medo distante, porque na verdade, a pessoa não tem nenhum pecado. A segunda parte do versículo, que ele divide em duas épocas, porque aqui se trata de um judeu, que já falhou, ele acabou pecando. E ele tem que meditar, não na luz e na salvação, porque ele já errou. Ele tem que meditar, que mesmo depois que ele pecou, a chama é a força da minha vida, mesmo depois do pecado. E só que ele conclui, mimiefrat, de quem eu vou ter temor. Que como Rashi explica, que qual que é a diferença, entre irá e pachat, temor e medo, os dois é bem igual, só que o pachat, é de uma coisa que está bem próximo de nós. Então já que aqui ele fez um pecado, então na verdade, ele tem o medo, um temor bem próximo. Só que baseado nisso, que ele se aprofunda, que Deus é a força da vida dele. Mesmo depois do pecado, ele chega à conclusão, que ele nem disto precisa ter temor. Então por isso que rei David, divide aqui em dois. Uma é antes do pecado, só que isso que é toda a ideia, que até se você depois se enfaliou, você tem que pensar no Hashem, que Hashem é a força da nossa vida, então não tem que ter o que temor. Que isso é os dez dias de chuva, que está vindo agora, oportunidades de Deus estar próximo de nós e receber nossas rezas, especialmente no auge, no dia de Yom Kippur, dia do perdão, que a ideia é, que até se você pecou, você se aproxima, e você revela o teu íntimo, que na verdade, lá você está ligado com Hashem. E a ideia é só conseguir levar isso, para o dia do depois, depois de Yom Kippur, para o ano todo. Shanná tová o metuká materialmente e espiritualmente.